Que já a gente vai pegar seu comentário Pra você dizer pra gente se você acha Que essa separação do cantor Belo é marketing Tá muito ali na mídia Ou realmente existe um Sofrimento real Acontecendo dentro do coraçãozinho Aí de Belo e Graciane Barbosa. A gente traz atualizações Sobre esse desenrolar Aí do término desse casal Né meninas? Menina, se é marketing eu não sei Mas eu vi uma notícia ontem Que o cachê dele tá o maior Do pagote. Tá o maior do pagote Shows esgotados E ontem ele esteve No Luciano Huck, no Domingão Cantando lá as suas belíssimas Músicas e claro, falou Sobre a questão da sua possível Separação com a Graciane Barbosa Ele deixou bem claro Que se existe amor, pode existir Recomeço. Mesma frase Mais ou menos a mesma frase que ela utilizou Quando ela se pronunciou nos primeiros Dias que tudo aconteceu, que tudo veio à tona Essa declaração do Belo deixou os internautas ali Opa, será que vai ter uma volta? Será que não vai? Ficou todo mundo ali Subentendido, né? Do que que ia acontecer A gente tem esse trecho do Belo Que aí a gente chama e já já a gente comenta Semana não foi uma semana tão boa Mas Deus sempre me Faz umas coisas assim Me leva pra um caminho, né? De Como eu posso dizer? Sempre está me reerguendo De alguma forma Até nos momentos tristes Nos momentos ruins da minha vida É Tô passando pelo momento Não é um momento tão bom Logicamente Mas já venho num processo assim, né? Desde o ano passado E Eu acho que Onde existe amor Ainda existe esperança Isso é importante Dizer isso Aí sim É É importante dizer isso, né? Eu tô falando A gente tá falando aqui de 14 anos Estamos falando Ele deixa claro, né? O tempo que o casal tá junto São 14 anos juntos Então Não tem como chegar ali no palco do Domingão E falar Ah, não vamos voltar Não é bem assim, né? Tem toda uma história Toda uma conversa Ele diz que tá passando por esse momento Não tão bom Já vem desse processo Desde o final do ano passado Mas deixou claro Que tem amor nessa história É Tem possível recomeço E essa entrevista do Belo No Domingão Acabou Incomodando a Graciane Barbosa Porque depois que ele deu Essa entrevista ali pro Luciano Huck O Luciano passou o resto do programa Brincando com ele Falando Belo Vamos arrumar uma crush pra você Que tal? Vamos lançar um quadro Crush pro Belo E tal, 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 tal Graciane Barbosa Ela foi entrevistada Por um colunista E ela disse o seguinte Ela disse que Sobre a entrevista do Belo Ela falou assim Achei lindo Fiquei feliz Emocionada E esperançosa Embora eu acredite de verdade Que onde há amor Há esperança Não tenho certeza Se o amor Suporta tanto Onde o ego existe O amor desiste Afinal Belo escolheu se calar Quando poderia ter sido claro Sobre não estarmos juntos Foi o que ela disse ali Dando a entender Que no momento Que ela foi apedrejada O Belo se calou E não foi pra defesa dela E falar assim A gente já estava separada Há muito tempo Foi isso que ela quis dizer E também Graciane falou Sobre a brincadeira Do Luciano Huck De procurar uma crush Ali pro Belo Ela disse o seguinte O resto do programa Foi de uma indelicadeza absurda Uma falta de empatia Difícil pra mim Ver um colega do casal Simplesmente ignorar O fato de existir dor De sermos reais Ele preferiu brincar com isso Eu realmente não esperava As brincadeiras Sobre a separação Luciano é nosso amigo de anos Ele não precisa disso Por Ibope Faltou só comemorar Graciane Barbosa Descendo além Do Luciano Huck Não gostou nem um pouco Do Luciano Estava atrás De um crush Pro Belo Gente Nossa O fato é que isso Acabou engajando muito O senhor do Marca Chonon Acabou engajando muito Na carreira do artista O Belo está com os shows Esgotados pelo Brasil Com a agenda lotada Com esse novo projeto Que ele vem fazendo Com o Soweto Então está com a agenda lotada Até o final do ano Ele está tanto com o projeto Cantando o seu pagode Como o Belo Quanto também com o Soweto Nessa proposta De trazer de volta O pagode Dos anos 90 Foi uma semana difícil Uma semana onde o Belo Saiu em todas as páginas De fofoca Chorou no palco Estreou aí Esse projeto Então foi uma semana difícil Realmente Pro artista E aí a gente fica naquela Será que esse casal Vai voltar Pelas declarações Que eu ando vendo Eu acredito que sim Marisa Eu acredito que sim Também Estava só esperando Em um momento Compartilhar Essa ideia Que concordo plenamente Com a Suene Eu acho que tem um quê Aí de marketing Em toda essa história Mas acredito também Que pode ter havido Um desentendimento De fato Mas que essa história Rendeu Um boom na carreira Do Belo Rendeu Inclusive atualmente O cachê dele Está muito alto É o mais alto Do pagode Mas continua valendo a pena E no show dele Inclusive Os memes na internet São justamente esses Que agora Que o Belo Foi traído pela Graciane Os pagodes dele Vão ficar cada vez melhores Eu compartilho Dessa mesma opinião Mas eu acho que tem Um quesinho de marketing Também Eu acho que tem Sim uma volta Vindo por aí Pode aguardar É não Quando a gente fala Até isso de marketing A gente não fala Nem pelo lado da Graciane Mas pelo lado Do empresário Do Belo Porque ele está Por trás aí Da carreira do artista Mas eu compartilho Da opinião da Rosilda Fernandes Que está aqui No nosso Youtube Ela lembrou do fato Sábado Sábado agora A Graciane postou Um vídeo dançando Polidense Com a música do Belo Então ela também Está nessa onda Ela também está Nesse live E de engajar também É Ela postou um vídeo Dançando Polidense E botou a música do Belo No fundo A Rosilda bem lembrou Aqui pra gente Nosso Youtube Então eu acho Que é de ambos os lados Meus amores Sim Inclusive Está circulando imagens Nas redes sociais Que estão atrelando A ela A Graciane Que estaria passeando Aí com o homem Pelas ruas Se eu não me engano No Rio de Janeiro Essas imagens Estão rolando Não há confirmação Ainda da parte da Graciane Se de fato é ela Mas a imagem Parece diaz com ela É confirmado É a Graciane Nas as imagens É confirmado Será que a fila Andou o sul já Mas assim O homem que estava Com ela Nas imagens Não parece até mesmo Não Acho que é amigo mesmo Entendeu Então é bem amigo mesmo A fila ainda não andou Parece que só do Belo Que vai andar Né Vamos ver